Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias Uma é que logo após subir no palco com o Tarcísio do Acordeon, o DJ Ives desabafou em suas redes sociais Também vou mostrar pra vocês que Luiz Bat falou que não foi no Garota VIP de Wesley Safadão Porque DJ Ives estava lá marcando presença, vem entender o caso Mas antes do meu dia o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, um dos assuntos que vem mais chamando a atenção nesse dia de sábado e dia de domingo É o assunto DJ Ives, onde ele foi ao Garota VIP, evento de Wesley Safadão que acontece em São Paulo E um dos cantores que está sendo cancelado nas redes sociais é João Gomes Onde João deixou um comentário na foto de DJ Ives e esse assunto repercutiu demais E assim rapaziada, como vocês sabem, o nosso canal é um canal de entretenimento O meu foco maior é entreter vocês e não causar discórdia entre ninguém Eu acho que eu cheguei até aqui hoje, foi com o meu trabalho sincero E assim rapaziada, notícias, polêmicas são assuntos de momento Acredito que 90% do meu público aqui chegou através de história ou um conteúdo interessante As polêmicas sim ajudam a eu deixar vocês aqui no dia a dia Mas não é um assunto que me dá muita relevância Então por isso que algumas pessoas veio aqui nos comentaram Ah é, mas você está puxando o saco de DJ Ives Algumas pessoas vaiaram DJ Ives no show e você não postou, você só postou os elogios Porque assim, a mídia é algo muito complicado A mídia, ela só vende o que não presta E assim, eu quero que meu canal cresça, não como um canal de fofoca Eu quero que meu canal cresça como um canal de entretenimento Por isso que eu não postei aquela parte da do DJ Porque assim rapaziada, vocês viram nitidamente no outro vídeo que eu trouxe anterior Que assim, as pessoas de fato estavam elogiando o DJ Ives Quando ele subiu no palco e cantou com o Tarciso do Acordeon Porém, essa parte aí aconteceu ontem à noite e ninguém postou Aí quando foi hoje um vídeo viralizou de algumas pessoas indo lá e criticando o cara havaiano Aí a mídia aí expandiu esses vídeos aí nas redes sociais E hoje é um dos assuntos mais comentados Ou seja, a mídia só vende aquilo que ela quer vender Então eu não sou um cara que eu vou com todo mundo Eu gosto de fazer meu trabalho E eu gosto assim, velho, de passar uma imagem Uma imagem, digamos, não que o DJ Ives dê certo ou errado Eu não quero nem saber Eu acho que se ele teve que pagar alguma coisa Ele já pagou lá com a justiça Porque se ele não tivesse pagado ele estava preso ainda Então se ele tem alguma coisa para resolver Ele tem que resolver é com Deus Mas enfim rapaziada Então, como eu falei para vocês Eu trouxe as informações aqui para vocês De que a imagem que eu vi primeiramente foi pessoas elogiando Aí aquela minoria que sempre tem esse tipo de pessoa Porque assim, pelo aquilo que aconteceu com o DJ Ives É claro que nem todo mundo ia lá e elogia o cara Mas aconteceu lá Aí uma pessoa vai lá e começa a vaiar A galera filma aquilo ali E diz que todo mundo estava vendo o cara Claro, cara É só vocês voltarem um vídeo aqui anterior Dois vídeos e ver Que tinha muita gente também elogiando Mas enfim, eu não estou aqui para julgar ninguém E aí o Luiz bate Ele ia lá no Garota VIP de Wesley Safadão E ele acabou que não indo Onde segundo ele Ou seja, todo mundo sabe que bate e gosta de lacrar Nós que vivemos aqui em São Paulo Sabemos muito bem que tem muitos fanqueiros que não gostam dele E aqui o Luiz bate colocou assim Rapaziada Eu sempre prestigiei o show de Wesley Safadão Desde 2013 Antes mesmo de São Paulo saber da existência dele Ontem iria ao Garota VIP Comprei 5 ingressos Até que leio essa matéria do Léo Dias Não dá para suportar o cara que quase matou a mulher Em frente da filha E está no palco Segundo as pessoas No show Disney Apoio dele próprio Wesley Safadão Do empresário dele Foi isso aqui que o Luiz bate Acabou falando E depois ele acabou Falando algumas coisas aqui É um tiro de fuzil Na esperança do país Sem violência doméstica Ele acabou Falando essas coisas Que eu vou deixar aqui para vocês E esse caso repercutiu Para caramba De Luiz bate Falando isso No mais como vocês viram Ele falando que não foi no show De Wesley Safadão Por que de DJ Ives E aí o que vocês acham aí Da fala de Luiz bate Deixa aqui nos comentários Também outro fato Que chamou bastante a atenção É que o DJ Ives Ele falou lá nos stories De Homemata Onde ele desabafou um pouco Sobre o apoio Que ele vem recebendo De alguns fãs Nas redes sociais Que eu vou mostrar Aqui para vocês Fala galera Chegando agora Aqui no quarto Chegando no hotel Tá A gente vinha lendo Todas as mensagens aí Todos os directs Vinha no carro com o Ives Ia fazer um vídeo com ele aqui Para ele agradecer vocês aqui Afinal o vídeo foi postado aqui Vocês mandaram o direct aqui Mas eu esqueci Então sintam-se abraçados Ele ia mandar um alô para vocês Mas amanhã nós grava Obrigado Tamo junto Tudo top aqui em São Paulo O rolê foi diferenciado Boa noite a cada um de vocês Que estão acordados aí agora E amanhã é nóis Porque segunda-feira tem trampo Aqui em São Paulo Gravação do Clip Do DJ Nós estamos aqui Acompanhando tudo Se bora Vem aqui Só para ele mandar um alô para vocês Primeiramente Obrigado pelas mensagens Estava lendo aqui com o Romy Vi que muita gente Se emocionou junto comigo Eu não sei nem o que falar De verdade assim A fundo É Não sei Não sei Só tenho gratidão E Que se repitam mais vezes Porque realmente Hoje fui pego de surpresa Nada O Tassi me puxou Já estava com o microfone na mão E eu não entendi Foi nada Mas Que Deus abençoe vocês E obrigado por tudo Valeu galera Muita mensagem aí Então um beijo para vocês Poucas palavras é isso Mas que Deus abençoe vocês Grandemente Segunda-feira tem mais Beijo Era tanta mensagem O quarto dele era aqui do lado Que eu fui logo para ele mandar um alô para vocês Vai que eu me esqueça Amanhã vocês ficam com raiva Mas tamo junto É nóis Novinha se prepara Que o DJ voltou Uau Pois é rapaziada Como vocês viram aí DJ Ives falando essas coisas O que é que vocês acham aí também Da fala dele Façam um resumo nos comentários E deixem aqui Porque eu vou responder o comentário de todo mundo E vou estar lendo aí geral Para ver o que é A opinião de vocês Sobre esse caso do DJ Mas enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muitíssimo obrigado Por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento